O que é a graça? O favor que nós não merecemos, algo que não merecíamos, mas sem merecer, Ele nos deu, Ele fez por nós. Você precisa entender o que diz a palavra, que todos pecaram, e destituídos da glória de Deus estão, todos pecaram, você sabe o que quer dizer isso? Você é um pecador, você foi concebido num ventre de pecado, você tem a contaminação, infecção do pecado, o pecado te depravou, te degradou, sabe porquê você é ruim? Iracundo, perverso, porquê você se inclina para as coisas ruins? Por causa do pecado, você tenta fazer o bem e não consegue, por causa do pecado, o mal você não quer fazer, mas vive fazendo, por causa do pecado, o pecado te condenou, você estava condenado, sentenciado, entenda isso, deixa de crer nesse cristianismo cultural, nesse cristianismo tradicional do seu país, e creia no que a Bíblia diz, aí veio a lei, para que a lei veio? Quando a lei de Deus surgiu, quando os dez mandamentos surgiram, quando a Bíblia, os mandamentos surgiram, despertaram em nós o pecado, ou seja, a lei foi criada para manifestar em nós o nosso pecado, porque nós pelo pecado não conseguiríamos obedecer a lei, a lei diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás, ama o teu próximo, enfim, um monte de ordenanças, por causa do pecado que está em nós, nós não conseguimos obedecer a lei, não existe ninguém que nunca mentiu, que nunca xingou, não existe ninguém que nunca pecou no pensamento, ninguém que nunca teve maldade no coração, todos tiveram, e quando o seu pecado é confrontado com a lei, ele se manifesta, porque você não pode obedecer a lei, porque ela veio revelar o seu pecado, toda vez que olhamos para a lei, nós quebramos a lei, todas as vezes que olhamos para os mandamentos, nós quebramos o mandamento, nós não conseguimos cumpri-lo, e a quebra de leis, o que que traz? Condenação, por quebrarmos a lei de Deus, fomos condenados, a Bíblia diz que é uma separação entre nós e Deus, se chama pecado, todos os pecados e destituídos da glória de Deus, estão destituídos, separados, não tem parte com Deus, por causa do pecado, o que que Deus faz? aqui que você tem que entender, criatura divina, aqui que você tem que entender, por que você não pode ficar faltando de igreja, por que você tem que ler a Bíblia regularmente, por que você tem que valorizar esse Deus tremendo, agora você precisa entender esse amor, e eu vou mostrar para você, que Deus não é qualquer coisa, não é um utensílio para usar no fim de semana, que Deus não é algo para vir no final de semana, apenas cultuar de forma religiosa, que Deus é tudo em todos, que o amor dele é a única coisa, que não nos deixa ser mortos e exterminados, vou te dizer uma coisa, eu estou pregando aqui, fui usado de uma forma poderosa, se Deus me mandasse para o inferno agora, depois de ter sido usado dessa forma, Ele seria totalmente justo, se Ele me mandasse para o inferno agora, do jeito que eu estou, depois de pregar aqui nessa ceia, Ele não deixaria de ser justo, por que eu mereço o inferno, o que é a graça? Ainda, ainda eu merecendo o inferno, Ele vem e paga o preço por esses pecados meus, transgressões, ainda eu estando errado, culpado, Ele diz, você está culpado, errado, você fez por merecer, você merece o inferno, mas mesmo assim, eu vou te absolver, e o preço que era para você pagar, meu filho paga no teu lugar, isso é graça, o que é a graça? O favor imerecido, eu não mereço ir para o céu, eu não mereço ser salvo, mas Ele ainda assim, salvo, para você ter acesso a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo, alguém teve que pagar o preço, no seu lugar, Jesus morrendo na cruz, a ira de Deus, que era para cair sobre você, caiu sobre Jesus, a condenação, que era para vir sobre você, veio sobre Jesus, o preço que você deveria pagar, Jesus pagou, em seu lugar, Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, Ele amou de tal maneira, está perdida a raça humana, o homem está podre, pecador, imundo, Ele merece o inferno, mas o meu amor é tal, é tamanho, que eu vou dispor, do meu único filho, do meu filho unigênito, e eu vou dá-lo, por preço, em troca do homem, não olhe para o sacrifício da cruz, como um filme, um desenho animado, e um conto histórico, olhe para aquele homem, sendo dilacerado na cruz, em teu lugar, era você que era para estar pregado lá, era você que era para estar lá, Ele desceu ao inferno, era você que tinha que descer, Ele foi escarnecido, era você que tinha que ser escarnecido, Ele foi transpassado, era você que tinha que ter sido transpassado, a ira veio sobre Ele, era para vir sobre você, você está entendendo, o que Deus está querendo dizer? A minha graça, te basta, Senhor cura, não, Senhor liberta, não, Senhor dá carro, não, Senhor faz qualquer coisa, não, porquê? Porque a minha graça, vos basta, o que Ele está querendo dizer? Só o fato, de eu não ter consumido vocês, com a minha ira, te basta, só o fato, de eu ter cancelado, todos os seus pecados, te bastam, só o fato, de eu dar o meu filho, para morrer no lugar de vocês, basta, eu não necessito, fazer mais nada, só o fato, de eu ter comprado, a ressurreição de vocês, ter escrito o vosso nome, no livro da vida, te basta, onde abundou o pecado, superabundou, a graça, como que o pecado abundou? quando a lei foi revelada, o pecado generalizou, abundou, todo mundo, se fez pecador, quando a lei, foi manifestada, você, quando se confronta, com a palavra de Deus, você vê, quão pecador, você é, quão merecedor, do inferno, agora, olha, mais uma vez, quem é, esse Deus, onde abundou o pecado, superabundou, a graça, a lei, expôs o pecado, veio Jesus, e abundou, em graça, porquê? tamanho, foi a exposição, do pecado, mas, tamanho, foi, o sacrifício, de Cristo, ao ponto, de cobrir, todo o pecado, assim, superabunda, a graça de Deus, o efeito, do pecado, foi tão forte, que condenou, mas, o efeito, do sacrifício, de Jesus, foi mais forte, que absorveu,